Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Apelapato estava buscando um squad para jogar ali aquele CS. Aí ele entrou ali no Global e viu um cara desmerecendo uma criança, é isso mesmo. O cara estava falando da skin e a criança ficou muito triste. E era um cara barbado mesmo, tá bom rapaziada? Então vai conferindo aí, porque o Apelapato não gostou nada disso. Mas antes, deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. A rapaziada que eu estou adicionando na lista lá pra adicionar, pode ficar tranquilo. Dentro de 24 horas vai entrar o pedido pra adicionar, beleza? Salve Apelapato, tu é meu ídolo do Free Fire. Obrigado pela admiração, Rivaldo. Muito obrigado pelo carinho aí. Deixa eu achar uma... Será que dá tempo de eu achar uma bebezinha, chat? Pode jogar um CS antes? Oi, Abil. O que tem? Cala a boca, Marcos. Não tem nem volta até, vai comprar isso. Eu ia ter um parque, não sei. Cala a boca. O que que tá acontecendo aqui? Cala a boca. Minha cidade está deixando xingar. Cala a boca, muito. Ele é mais velho do que eu, só tenho 7 anos. Cala a boca, muito. O que que deu, Japãozinho? O que que deu? Cala a boca, volta. Cala a boca. Por que que ele tá xingando e tu, Abil? Por que que ele tá xingando? Mas por que? Por que que ele tá fazendo isso? Mandou 6 reais. Apela seu lindo, joga o camp com a minha skin. PFV. E depois tu me xingando. 2, 5, 7, 2, 207, 4. Ô, Japãozinho, por que que tu tá xingando ela, teu? Tu acha certo isso? Falando que ela não tem roupa, falando que ela não tem essas coisas, mano. Tu acha certo? Mas aí, tu também, né? Mas não liga não, Abil. Ele não tem nem nenhum... O mic dele é tão podre que... Como é que ele vai falar que tu não tem roupa, mano? Sendo que ele nem mic tem, mano, pra falar. E é gado ainda, mano. Sou da Daia. Não, Abil, relaxa. Me aceita aí que eu vou te mandar um presente, Abil. Pra tu ter uma roupa. Eu vou te dar um presente, tá, Abil? Não liga pra ele, não. Se ele tá te chamando de bot porque tu não tem roupa, não liga pra ele, não. Tá bom? Sim, mas eu vou te mandar um presente aí de coração, tá? Pra você ter skin, tá bom? Tu não tem muita coisa? Porra, eu tô falando que eu sou iniciante, eu comecei ontem, mas eu já tenho as coisas. E também, vambora. Tira de daí. Calma, eu vou te dar um presente, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tu tem que me aceitar aí pra eu te dar um presente. Aceita, adicionei, aceita aí. Aê, chatizão, tadinho dela, mano. É o Japãozinho aqui, ó. Esse aqui tem skin. Tava se desmerecendo dela porque ela não tem roupa, não tem skin, tá vendo? Porque ela não tem skin de arma, porque é isso. E chamou ela de bot, mano. Agora eu, como eu sou humilde, eu vou estar ajudando ela e vou estar dando um presente pra ela, tá bom, chatizão? Eu fiquei imaginando. Olha a roupa desse bote, mano. Olha a roupa dele. Sendo desumilde, tá vendo? Olha que roupa. Por que que tu tá fazendo isso com ela, Japãozinho? Olha a sua roupa, mano. Só porque você é verificado, você acha que é uma coisa, velho? É, eu sou mais que tu. Olha o teu nome, Japãozinho. Nome de cacetinho, velho. Nome de cacetinho. Escuta aí, meu mami. Começando pela Garena. Ah. Você ganha as coisas que a Garena não está, tá vendo? Sim, coisas, coisas... Exatamente. Ganha as coisas que a Garena dá e tu que não ganha nada. Você não compra. Você não compra as coisas. Então você não pode falar nada que a Garena dá as coisas. Ô, Ricão. Tu é tão ricão que tua cal é tão podre que tu deve jogar no Motorola, tá ligado? Que tua avó está tão travada. Ô, Ricão. Pensa em comprar um microfone antes de falar comigo e baixa a bala. Não faz eu perder a paciência contigo, senão eu vou banir tua conta, tá? Eu tenho verificado. É, minha avó de quatro e tu de quatro pra mim. Não, pera. Eu pego a sua... Ô, tu quer ser banido, né? Parou. Parou, Japãozinho. Parou. Deixa eu dar o presente aqui pra outra. Que pelo menos eu tenho o Dima pra dar presente pra ela. E tu que nem o Dima tem, tá ligado? Mano, é negócio que é de presente não, velho. Que é negócio de tripara não, mano. Tripara é um lixo. A pela pato. Mentira, eu caí com a pela pato. Ô, Enzo, calma aí, Enzo. Calma, Enzo. Vamos resolver aqui a situação do Japãozinho. Aqui, chatizão. O ID do Dizumilde do Free Fire, beleza? Quem quiser adicionar esse lixo aqui, ó. E chamar de Dizumilde. E é gado ainda, ó. Sou da Dai ainda. A pela pato. A pela pato, eu sou seu fã. Tu é meu fã? Eu sou a pela pato. E quem disse que isso é problema meu? Para, para tudo que eu tenho que passar a calma aqui para vocês sobre a Winzo. Aqui na Winzo, você encontra os melhores games e com esses games, dá para fazer aquela graninha. Acessando aí os comentários fixado, você vai baixar o aplicativo e logo após, vai criar a sua conta. Em seguida, você já vai receber aí uma graninha para começar no game. É isso mesmo. E você também pode recomendar aí para os seus amigos e receber por isso. É muito simples. Se liga aqui, eu acabei jogando esse game. Você vai jogar contra outros jogadores e se você ganhar aí a partida, se você tiver uma pontuação maior, você recebe o prêmio. E com esse prêmio aí, você consegue fazer a boa. Até mesmo no Frifas. Vale lembrar que a Winzo é 100% segura e aceita globalmente. É isso mesmo. E você pode tirar também o valorzinho que você ganhar aí tranquilamente. O que é isso, velho? Oi, eu vou colocar a Dima aí para tu, beleza, Japãozinho? Respeita o meu amigo. Calma aí. Ô, Japãozinho, eu vou colocar uns Dima aí para a tua conta para tu comprar umas roupas para ti, tá? Mentira. Tá. Eu vou colocar lá a Dima seu, mano. Não quero negócio de trabalho não, cara. Mentira, velho. Pó, pela Pata, velho. Pegaram a visão, né, chat? Quem quiser botar a Dima aí na conta aí, do Japãozinho, ajudar ele, mano. O cara é humilde, beleza? Olha aqui lá. Pó, pela Pata. Chatizão, coloca a Dima lá e já sabe, né, o que vocês têm que fazer, né? Não preciso nem falar aqui, porque senão eu vou ser cancelado. Mas você já sabe o que preciso fazer, né? O cara, quando é desumilde assim... Mano, a outra nem me aceitou para dar um presente para ela. Olha lá. O cara xingou tanto a menina, chat, que ela até saiu da conta, mano. De tão triste que ela ficou. Não consigo nem mandar presente para ela. Nossa, mano. Tem uns desumilde aí que é complicado, chat. É complicado, mano. E aí, bora jogar, bora jogar, todo mundo. Bora jogar. Fala, fala gigante. Bora jogar, mano? Bora, mano. Bora, bora. A Pela Pato, cara! Pela Pato. Não, 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 não. Pela Pato, cara. Encontrei a Pela Pato. Não, 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 não. A Pela Pato. Mano, não, 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 não. Estava assistindo o vídeo desse cara agora há pouco. Quem está vendo? Meu Deus. Pô, vocês querem jogar comigo? Lógico, cara. Lógico. Vamos ficar querendo. Lógico. Quarenta e quatro, três, sete, nove, quatro, um, cinco, sete. Cara, isso não se faz, velho. Isso não se faz, mano. Tutorial de como perder dois fãs ao vivo. Acabei de perder dois fãs, chat. Perdão, mano. Mano, isso não se faz, velho. Isso não se faz, mano. Infelizmente, isso ainda acontece no FreeFast diariamente. A Garena está colocando esse sistema para você denunciar a Kau e tudo mais, porém, não adianta praticamente nada, porque depois o cara volta a fazer a mesma coisa. A criança ali não tem nenhuma skin, tinha baixado o jogo no dia anterior e o cara estava falando um monte de coisas aí, né, rapaziada? E deu para ver ali que a criança realmente ficou muito triste até sair do game, cara. O Apelapato tentou adicionar ela para mandar um presente e tudo mais, porém, eu acho que ela nem sabe como que funciona esse sistema aí de adicionar e tudo mais. Então, o Apelapato não conseguiu mandar o presente, tá? E o cara falando um monte de coisas lá acabou até desmerecendo o Apelapato, falando aí que ele ganhava as coisas da Garena, que ele não tinha nada. Mal sabe aí que o Apelapato tem mais de dois milhões de inscritos, né? Provavelmente, provavelmente não. O Apelapato é milionário, né, rapaziada? E o cara falando uma baboseira dessa. Aí depois o Apelapato falou ali, né, da questão dos diamantes para botar uns Gimas lá e reembolsar e tudo mais e o cara ficou muito bravo e acabou removendo ele, né? E, tipo, acabou o assunto ali, rapaziada. O Apelapato não conseguiu achar o cara depois não, né? Porque ele estava ali no global. Aí depois ele acabou trolando alguns seguidores dele também, né? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha para geral. Vamos em busca da metinha de 365k, porque falta muito pouco. Tamo junto, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho